Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões Vamos cantar juntos, aleluia O castigo que nos traz a paz Eu estava sobre Ele e posso baixar gás Fomos arados Ele tomou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão O Seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas E nos lavar de toda a iniquidade Jesus Pão da vida Jesus Vamos ficar em pé Aleluia Luz do mundo Príncipe da paz Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de eternidade Jesus Deus Emmanuel Jesus Oh Jesus Santo dos santos Ele é a morir